Oi Fera, beleza? A nossa dica de filosofia hoje é sobre René Descartes, beleza? Lembre-se que ele é o responsável pela criação da dúvida metódica, que servia para aprofundar os conhecimentos. A filosofia de René Descartes rejeitava como falso tudo aquilo que pudesse ser posto em dúvida. A dúvida, portanto, era um momento necessário para a descoberta da substância pensante, da realidade do sujeito que pensa. Beleza? Boa sorte!